Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje trago aqui mais um vídeo falando sobre a cebola. Gente, aqui em casa não falta mais cebolinha para me usar aqui nos temperos, nos meus temperinhos, minha comida. Gente, eu deixo a cebola aqui, só a raiz dela aqui dentro desta água, somente a raiz, não pode cobrir a cebola com água, você vai deixar somente a parte de baixo e ela vai realizando, que linda que está as raízes dela, parece uma orquídea, né gente? Parece uma orquídea, olha que linda que fica. E ela vai aumentando, viu? Cada vez mais. E você não vai ficar sem cebolinha. Porque, ó, isso aqui eu já tirei três vezes, ó, e ela já cresceu aqui, ó, ela brotando aqui as pequenininhas, essa aqui já é o outro que eu tirei, aqui ó, as grandes já. Gente, você vai ter cebolinha o tempo todo. Você vai ter cebolinha sempre, gente, sempre para você fazer, conforme você vai cortando, ela vai brotando mais do lado dela, ó. Então, se você quiser, que você usa bastante, você pode colocar em um copinho pequeno, em umas três, quatro, assim, fica super legal. E daí ela vai crescendo, né? Você vai utilizando, vai sempre cortando as maiores, deixando as menores, que ela vai crescendo, tá? Olha, gente, então, tá aí esse vídeo, como, né, cultivar... Cultivar cebolinha dentro de casa. Cultivar cebolinha dentro de casa, sem precisar plantar, e tendo sempre cebolinha para você estar usando. Pessoal, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o joinha. E até mais com novos vídeos, que é todos com Deus. Tchau!